Bora fazer negócio com gente de confiança, gente amiga, que oferece pra você oportunidade de verdade na hora de comprar seu veículo. Carninhos, tudo bem? Prazer, Cadu, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos trazer essa primeira oferta pra quem assiste TV do carro? Exatamente, pessoal. Gol 1.0 completo 2015-2015 com airbag ABS. E detalhe, carro único dono, hein? Bacana, hein? Quanto? Por apenas R$ 40.990. E tá na hora de você aproveitar mais, porque a segunda oferta tá imperdível. Exatamente. HB20 1.6 S completo 2016-2016, Cadu. E por quanto, Carlinhos? R$ 60.990. E um detalhe, Cadu, carro abaixo da tabela FIP, hein? Opa, olha só que oportunidade pra você aproveitar. Agora tem uma S10 também, tá? Interessa essa S10, hein? Exatamente. S10 diesel 4x4 automática 2018-2018, Cadu. E por quanto a S10? R$ 195.900. Então, quer aproveitar? Corre pra cá, aqui pra Castro Veículos. E pra gente fechar, tem esse Etios. Isso, Etios 2014-2014, único dono também, viu, Cadu? Carro excepcionalmente impecável. E o pessoal tá querendo saber quanto? Por apenas R$ 43.900, Cadu. Então vem pra cá, vem aproveitar aqui na Castro Veículos. Tem muitas outras oportunidades pra você. Endereço na tela, QR Code também, pra você bater um papo com toda a galera aqui da Castro Veículos. Exatamente. Esperando pra você. Tchau.